Mariana! Oi, a pampina loira! Eu preciso muito falar com você! Opa, que bom! E eu acho que eu já sei o que é. Você quer levar seus filhinhos no meu programa, é isso? Não, 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 não! Eu quero melhorar o seu programa! Melhorar? Isso! Ele tá bom do jeito que está, não tá? Tá, mas tá faltando aquele toque mágico, aquele toque carismático, que só o maior apresentador de programas infantis tem! Ah, o maior? É! E quem é esse apresentador, gente? Ele! Uma criança em forma de homem, Mauro Maurício! Sim! Olá, Madiane! Tudo bem? Muito prazer! Mauro Maurício, eu pediado, é claro! Prazer é todo meu, Mauro Maurício! E aí, o que você sabe fazer? Eu sou apresentador de programas poesias! Ah! O Mauro Maurício tem o maior talento para tratar com as crianças, Mariane! É! E nós estamos dispostos a trabalhar com você! Hum, então entendi! Você quer trabalhar comigo, né, seu Mauro? Adi, 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 adi! Adi, 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 adi! Adi, 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 adi! O que é isso? O que ele tem? Ele está rindo! Ah! Minionia, é claro! Oh, Mariane, o Mauro Maurício, com o talento que tem, ele não pode entrar num programa como um simples figurante, né? Tá, tá certo! Só que no meu programa não tem figurantes! Eu tenho as minhas bambinas e os meus bambinos! Ótima ideia, Mariana! Ótima ideia que ela me deu! Muito! A Mariana, enquanto eu aperto a exemplo do programa, é claro, você fica de bambina loida! Ah, eu de bambina? Tudo bem, só que é o meu programa e tem o meu nome! Bem, isso a gente pode dar um jeito de mudar, não é? Tá, pra que nome? Mauro Maurício Júnior! Tá, e aonde a Mariana vai ficar nessa história? Tem as brincadeiras! As brincadeiras, é claro! Você ajuda nas brincadeiras, é claro! Ah, segura o microfone, é claro! Ah, ah, ah! E outras coisas do gênero, é claro! Tá! Mariana, você não pode perder a chance de trabalhar nesse programa ao lado de Mauro Maurício! Ah, tudo bem! Agora, só uma perguntinha! Você gosta de crianças e você tem experiência em programas infantis? Que isso! Mauro Maurício, conta pra ela! Conta pra ela, Mauro Maurício! Onde é que você começou? A Dadaquada! É claro! Num fotograma chamado Show do Chá do Chá do Chá doício! Ah, esse nome eu já conheço de outro programa, né? É, nós já sabemos, viu? Foi uma loirinha enxerida, viu? Que roubou a ideia do Mauro Maurício! Ah, é? Não, eu falo, eu falo! Não solta a franga, não! Eu falo! Não solta a franga, Aliveira! Viu o que é pior, viu? Ela até roubou a canção que o Mauro Maurício cantava com as crianças! Aliveira, tem que ir desse, tem que ir desse! Não, eu falo! Peraí, que música é essa aí? Canta pra ela, Mauro Maurício canta! Então, então, Mariana Você quer trabalhar no programa infantil do Mauro Maurício? É, pode até ser, né, gente? Você entra de Mauro de Sete Ah, Mauro de Sete? Só de Mauro de Sete Mauro de Sete Pode até ser, tá? O dia que a vaca tossir E que o mar virar pó Posso até aceitar o convite de vocês Tudo bem? Tchau, seus maluquinhos Peraí! Tchau, meu amor Peraí! Mas, olha o negócio pra você Obrigada, tchau Você não entendeu?